Pelo setor de esquerda, agora o jogador que é o Esclare, levantamento pra boca do gol, João Cabral, sobe de cabeça, afasta, na defensiva da equipe do CRB, complemento. O Dio pra lá, pra cá, tentou jogar, levantou pra boca do gol, vai pintar, atirou, bateu, na entrada! Autoriza o hábito de dina pra bola, levantamento pra boca do gol, sobe de cabeça, pra fora! Tem escantanho pra equipe do Orvinho Negro, levantamento pra área, sobe de cabeça, afasta, abriu pela esquerda, agora pro Léo Pereira, esticou, puxou pra dentro, tentou atirou, bateu, pá! O Asa saiu, até agora, o João Cabral, o Kélio, o Wesley, jogadores não apareceram no jogo, porque o Asa não chega no ataque. Beleza, tá aí pra você, seu Jorge Moraes, o Herenda tenta, filtou, novamente puxou pra canhota, tirou, bateu, balaçou! Beleza, tocado! Beleza, tocado! Ele é o nome dele Dentro da grandeira, vai na língua Bateu, cruzada, batida, explode Cai com ela Matheus Albino Vamos concluir a ilusão A bola para o ataque O garotinho da vila Autoriza o ápito Didira, caminhão para a bola Didira tirou, bateu, guardou Gol Do asa Didira, tem chumbo Grosso, autoriza o ápito, levantamento para a boca do gol Tentou subir de cabeça, afasta lá de trás É o Jorginho, levantamento para a boca do gol Vai pintar o gol, subindo de cabeça Esse é o Ramon Levantamento para a boca do gol Tentou, acelmo, Ramon, botou na caixa Vai pintar o golaço Vai na linha de fundo Olha o asa, levantamento, bateu, cruzada O pé da lua vai trabalhando Pintou, um segundo, dois, três Fez um giro, bateu De longa distância o romblo Canhoto, Benedal, combate para cima dele Olha o Léo Balançou, levantamento para a boca do gol Passa na intermedia Passou por toda a extensão da grande aérea Vai sobrando pelo setor de direita Autoriza o ápito, o Jorge O pé da canhota Tentou, atirou, bateu Que golaço O complemento do lance Olha o asa Vai completamente para o campo de ataque Novamente, Romulo Bateu, cruzado, bateu Direto A conclusão Que o repórter atrapalha demais o jogo Olha o Léo Pereira Limpou o primeiro, o segundo Bateu para o laço Para a liga de fundo Quatro contra cinco Da equipe do Galo Olha a bola na esquerda Agora vai trabalhando O GG Vem para a dividida Por baixo Bruno Piganissona Tentou, daí cabe garoto Tentou o levantamento Para a boca do gol Sai o goleirão da equipe do asa Sobrou na direita Agora para o Hereda Vai trabalhando Dentro, limpou Primeiro, segundo Invade O grandeiro Bateu, cruzado Defende Botou no terreno Tenta encarar A marcação Para o senhor Para dentro Atirou, bateu Bateu, balaço Explode Para cima do Rony Autoriza, GG Levantamento Para a boca do gol Vai subindo Cabeça Para fora Olha o asa Para o ataque Vai pintar o gol Do Alvinegro Tentou atirar Para o baixo Olha agora Olha o Galo Levantou Para a boca do gol Subindo Cabeça Bola Canhaque lindo Anderson Feijão Daí cabe garoto Tentou atirar Bateu, balaço E vai na linha de fundo Para a equipe do Galo Levantou Para a boca do gol Rony Lobo A bola vai viajar Para dentro Da grande área Autoriza Levantamento Para a boca do gol Subir cabeça cial Gól Gool Tek Sia O 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 R A mão para o CRB. Ah, moleque. Por ali tentou o Anderson Feijão, limpou, tentou, soltou, palaço, cai com o Andan. Limpou o primeiro, seguro, vai carregar, no momento abriu, vai pintar o gol do ouvido do CRB. O CRB. Gol. Gol, Matheus Ribeiro. Anselmo Ramon, capitão do CRB, certamente vai ser eleito o craque do Campeonato Alagoano. Momento de muita expectativa, aonde será feita a entrega da premiação do troféu ao CRB. Jogadores fazem aquela expectativa, momento de muito suspense, porque vai ser autorizado. O Anselmo Ramon erguei a taça de campeão e o CRB celebrando o 34º título estadual e o seu tricampeonato alagoano pela quarta vez. CRB campeão, tricampeão alagoano, Tony. Melhor clube do estado disparado hoje no futebol alagoano. Ninguém concorre à altura do galo. Tricampeão alagoano e contando, né, Tony? São 13 finais, não vemos. A gente olha para o futuro, pelo menos para os próximos 5 anos. E a gente não enxerga o CRB sem estar de fora, sem estar de dentro dessas próximas finais do Campeonato Alagoano. O galo é o maior hoje de Alagoas. Disparado, viu, Tony Lima? Valeu, abraço. Está aí para você o grande Alan Jores. A festa do galo, campeão alagoano, tricampeão 2022, 23 e 24. A equipe do Clube de Regatas Brasil, Eduardo Cardel, trazendo para a gente agora as últimas da equipe do Alvinegro. Arrapa.